E sova marcada para hoje a abertura das propostas da licitação da Urbana, mas o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o processo avaliado em aproximadamente 370 milhões de reais. Da redação, quem traz as informações para a gente é Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia. Bom dia a todos. Olha, mais de 40 empresas tinham comprado o edital dessa licitação, que foi apresentado no mês passado. Ontem, o auditor do Tribunal de Contas do Estado, Cláudia Merenciano, solicitou a suspensão do processo. O impasse envolve a aplicação da taxa de administração local no BDI, que são benefícios e despesas indiretas. Essa taxa envolve, por exemplo, os lucros da empresa e tributos aplicados aos serviços. Para o TCE, o percentual aplicado está acima do praticado pelo mercado, causando um sobrepreço da licitação em quase 12 milhões de reais. Esse valor corresponde a pouco mais de 3% do total, que é de 370 milhões de reais. Já a Urbana alega que não vai alterar o edital e que se for seguir a medida do TCE, a licitação ficaria 3 milhões de reais mais cara. Na próxima terça-feira, técnicos da Urbana se reúnem com o TCE para apresentar a planilha de gastos. Se não houver um acordo, o caso pode até parar na Justiça. Com a suspensão, fica permitido que as atuais empresas que fazem o serviço de limpeza aqui na cidade, tenham os contratos emergenciais renovados. O primeiro, inclusive, vence no mês de dezembro. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. E aí, Jânia? E aí, vamos pegar duas partes. A primeira, o diretor da Urbana é nomeado, tem uma equipe de técnicos, advogados. Essa equipe se reúne, elabora um edital para contratar as empresas que vão coletar, para transportar até o aterro os diversos tipos de lixo, do residencial ao hospitalar. Do outro lado, o conselheiro do Tribunal de Contas, com equipe, advogados, técnicos, senta e analisa aquele edital. Encontra uma diferença a mais, em torno de 11 milhões de reais, quase um milhão por mês. E suspende o edital. Publicamente, essa notícia sai, nós, jornalistas, divulgamos basicamente isso, que entre um e outro tem uma diferença de 11 milhões. Mas, publicamente, nem um lado, nem o outro, explica direito exatamente o porquê se chegou àquele valor e àquela diferença. A taxa que, segundo o Tribunal de Contas, está onerando, levando a mais esses 11 milhões, se não ocorrer isso, segundo o diretor da Urbana, ficaria até mais caro. Dá para entender? Eles têm que ser mais transparentes, mais objetivos, no contato com a imprensa, explicando o máximo, com a linguagem acessível, com a transparência necessária, para que a população consiga. Não é saber quem está com a razão, é acompanhar para que seja pago o preço justo. E não ficar como se estivessem colocando um sobrepreço, e sempre que se coloca sobrepreço, tem aquela parte por fora da mala preta, ninguém aqui está sugerindo isso. Mas é muito claro, nesse momento, que a licitação da Urbana precisa da transparência e do acompanhamento. Não apenas do Tribunal de Contas, do Ministério Público, que aliás foi solicitado pelo diretor da Urbana, mas principalmente da população. O serviço público hoje, os governantes, não podem mais deixar dúvidas quanto à contratação das empresas que vão prestar serviço. Não podem mais, a sociedade não aceita mais, as redes sociais estão aí para denunciar qualquer tipo de suspeita, e já vai logo acusando. Então é muito importante até para preservar a imagem dos nossos governantes, no caso aí, o prefeito Carlos Eduardo, ele tem que cobrar dos seus diretores uma linguagem comum junto ao Tribunal de Contas e uma explicação convincente e acessível ao entendimento para a população. A limpeza de Natal é um dos trabalhos mais importantes para a cidade. Mas essa dúvida não pode ser uma sujeira a mais.